Por que queremos te adorar? Por que queremos te exaltar? Por que não há outro Deus que se compara a ti? Não há outro Deus que se compara a ti? Oh, Jesus, te adoramos, a loucura, te adoramos neste lugar, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus, a nossa fé, Senhor. Parabéns, Jesus, e poupa o teu lugar. Três, Deus, te exaltar, Jesus. Aleluia! Três, Deus, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis Rei dos reis Jesus Rei dos reis Rei dos reis Te adoro Mais uma vez, rei dos reis Rei dos reis Te exaltar Te exaltar Te declaro em nome de Jesus Rei dos reis Te adoro Te adoro Rei dos reis Aleluia Rei dos reis Te exaltamos Te exaltar Rei dos reis Rei dos reis Rei dos reis Te adoro Rei dos reis Rei dos reis Oh Jesus Vem me confeta 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O céu e terra se encontram Alinhando no seu trono O universo recebece O leão nos encontram O céu e terra se encontram Alinhando no seu trono O universo recebece O leão no seu trono O céu e terra se encontram Alinhando no seu trono O universo recebece O leão no seu trono O céu e terra se encontram Vem ao seu trono Ah, 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 ah 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 Como se eu fosse aqui, tudo que eu saiba é aqui Eu não vou ficar lá, eu não vou ficar lá Vem, eu não quero sair Vem, eu não quero sair Fim E Toma Fim Fim E Toma Fim Fim E Toma Fim Seu Sidor Hayes Aleluia! 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 Tu é razão, tu é poder! Tu é na papa e da terra Aleluia! Tu é na papa e da terra Aleluia! Aleluia! Tu é Santo e poderoso Deus Eu és Santo! Tu és Santo e poderoso Deus Aleluia! Tu és Santo! Tu és santo e poderoso, Deus, tu és santo, tu és santo e poderoso, Deus, tu és santo e poderoso, Deus, aleluia! Tu és santo e poderoso, Deus, aleluia! Tu és santo e poderoso, Deus, aleluia! Céu e terra se encontram, alinhando o teu plano, o universo recebe o leão, contigo o trono! Céu e terra se encontram, alinhando o teu plano, o universo recebe o leão, contigo o trono! Céu e terra se encontram, alinhando o teu plano, o universo recebe o leão, contigo o trono! Céu e terra se encontram, alinhando o teu plano, o universo recebe o leão, contigo o trono! Céu e terra se encontram, alinhando o teu plano, o universo recebe o leão, contigo o trono! Céu e terra se encontram, a igreja! Reis, de amor, rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis, de exaltar o mundo, Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Amém.